Chega mais pessoal que no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui os 5 melhores perfumes masculinos importados de 2022, então fique aí. Eu já fiz aqui no canal, se você não assistiu ainda, corre pra assistir um vídeo com os 5 melhores perfumes masculinos nacionais lançados em 2022. Se você não assistiu ainda, corre lá pra assistir, tá muito legal. Hoje eu vou fazer um vídeo semelhante, só que da perfumaria importada, né? Eu vou fazer os 5 melhores perfumes masculinos importados de 2022. Fazer um top 5 pra vocês aqui. Antes de começar eu queria pedir desculpas, né? Eu tô gravando com áudio do celular mesmo, então vai captar alguns ruídos externos, peça desculpa. Vou tentar trabalhar isso aí, meu microfone não é um probleminha, mas eu vou estar providenciando isso o mais rápido possível. Mas eu não podia deixar vocês sem vídeos, quase não sai, né? Então eu resolvi fazer assim mesmo. Antes também de começar eu queria estabelecer algumas regrinhas, né? Primeiro eu não vou falar de perfumaria de início, né? Só perfumaria de design mesmo. Outra coisa, eu vou trabalhar só com perfumes que vieram pro Brasil, né? Ou de forma oficial, ou perfumes que chegaram através de algum importador. Então eu vou trabalhar só com esses perfumes mesmo que estão aqui acessíveis a gente, né? Então de antemão eu vou descartar dois perfumes que eu já testei pro Decante. Até gostei, um deles inclusive eu já adquiri, tá vindo, comprei fora do Brasil. O primeiro é o Scandal Pour Homme Le Parfum, né? Eu experimentei um perfume legal. Acho até que não entraria nessa lista aqui porque eu acho que ele não tem originalidade. Ele é muito parecido com, pelo menos na minha visão, que eu tive no Decante, né? Com o Scandal Pour Homme Le, sem ser o Le Parfum tradicional, o EDT mesmo. Então assim, eu acho que ele não entraria por essa questão. Já o Armani Code Le Parfum. Armani Code Le Parfum também foi lançado agora em 2002, mas não chegou ainda de forma oficial. Em breve vou trazer até resenha porque eu já adquiri ele, tá chegando, tá vindo, comprei fora do Brasil. Eu gostei, eu já tenho um Decante dele aqui dele, eu gostei dele, talvez até entrasse, não sei, só testando mesmo pra saber se ele entraria nesse top aqui. Acredito que entraria, mas não posso dizer de certeza. Então, esses dois perfumes já estão descartados. Obviamente também que tem muita coisa que eu não conheci. Eu conheci muita coisa da perfumaria importada agora em 2022, mas tem muita coisa que eu não conheci, não acompanhei. Eu compro muito Decante, eu sou um árduo consumidor de Decante. Então, inclusive, se você aí vende Decante, quer ter uma parceria comigo, eu tô procurando. Eu não quero muito ter parceria aqui no canal não, porque eu não quero que influencie a minha opinião. Mas Decante, né? Decante não tem pra quê, o cara vende qualquer perfume, ele não tem problema. Então, se você quiser ser parceiro do canal, mandar uns Decantes aí pra mim, eu agradeço. Eu gasto muito dinheiro com o Decante, cara. Compro muito mesmo, né? É uma forma muito boa de conhecer os perfumes, né? Então, eu não arrisco dinheiro antes de conhecer. Então, eu tenho Decante de muita coisa. Então, eu conheci muita coisa da perfumaria importada. Obviamente que uma coisa ou outra eu não vou conhecer. E, obviamente, também uma coisa ou outra que eu conheço, não vai entrar aqui porque talvez eu não testei a finca ou então, porque eu não gostei mesmo, vai disso, né? Vou levar em consideração a minha opinião, mas também vou levar em consideração a opinião geral, né? Eu vou analisei, assisti vários vídeos, eu tenho um entendimento mais ou menos do que a galera tá curtindo aí no canal, o que a galera curte na internet. Então, assim, vou também levar a opinião das outras pessoas em consideração, juntando aqui com a minha. Então, ficou entendida essa primeira parte aí, pessoal? Ficou bem mesclada? Pois pronto. Então, a gente vai começar fazendo o Top 5 aqui. Eu vou escolher o quinto melhor perfume de 2022. Eu tô com eles aqui na mesa. No Top 5, os cinco primeiros... O perdão, o quinto colocado, pessoal, eu fiquei em dúvida aí em três perfumes, né? Então, três perfumes aí que eu tô até com eles aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Que é o Silvescente Infinite Silver. Bad Boy Cobalt. Isso mesmo, a galera já tá me criticando aí. Nossa, meu Deus do céu. Tô imaginando já os xingamentos. E o Invictus Platinum, né? Essas três fragrâncias aqui, na minha opinião, foi difícil decidir aqui entre elas. Esse perfume aqui, o Silvescente Infinite Silver, eu tava bem empolgado. Quem acompanha o meu canal sabe que eu gosto da linha Silvescente, sabe que eu gosto muito. São perfumes que eu acho gostosos. São perfumes que tem a sisteticidade. São perfumes que existe um preconceito muito grande com eles, porque são baratos, né? Mas são perfumes muito elogiados, né? São perfumes que a galera elogia bastante. Pessoal, tá muito barulho, né? Moto passando aí, mas vai ficar. Eu peço perdão. Desculpa mesmo. Mas o Infinite Silver aqui, pessoal, eu tava com muita expectativa. É um perfume bom, tô até usando ele hoje. Eu gostei, mas realmente me decepcionou um pouco que ele não vai entrar aqui no top 5, não. É um perfume legal. Gosto muito da linha Silvescente, mas o Infinite Silver aqui não vai entrar. Pra aliviar muita gente, tem gente que não gosta mesmo desses perfumes, mas eu gosto. Eu gosto da linha Silvescente, Jacques Bogo, tá de parabéns. São sintéticos, mas é a proposta dos perfumes, né? São perfumes muito elogiáveis. Mas o Infinite Silver não vai entrar aqui no top 5, não. Certo, pessoal? O top 5 vai ficar entre essas duas fragrâncias. O Bad Boy Cobalt e o Invictus Platinum. Eu acho que foi o Júnior Barreiros que falou que essas duas fragrâncias se parecem bastante, né? São fragrâncias bem parecidas. E até que tem, sim, uma lembrança mesmo. Elas lembram umas outras. Mas entre essas duas fragrâncias aqui, pessoal, eu vou de Bad Boy Cobalt. E critiquem, eu sei. A galera já tem um preconceito com a linha Bad Boy como um todo. Mas esse perfume ficou muito bom. Eu acho que tanto em qualidade de matérias-primas quanto na fragrância em si, né? Esse azul, né? Essa característica da fragrância. Eu gosto muito de perfumes azuis. E esse perfume vai nessa vibe de perfume azul. É uma fragrância gostosa. É uma fragrância fresca. É uma fragrância ambarada. Eu gosto desse perfume. Eu achei ele uma fragrância muito bem construída. Tem um desempenho baixo? Tem sim. Assim como o Platinum também. Ambas as fragrâncias têm essas características também. Mas tem um desempenho muito baixo, né? Ambas fixam muito pouco. Até que fixam bem, mas não projetam quase nada, né? Infelizmente, tem realmente um desempenho bem intimista. Mas ainda assim, eu gostei muito do Bad Boy. Eu acho a proposta muito gostosa. Eu tinha em decante. Sei que é o decante. Gostei. Eu sei que muita gente vai se acordar dessa minha opinião. Nem todo mundo vai concordar que o Bad Boy tem essas características. Nem todo mundo vai gostar dele. Mas eu, particularmente, adorei aqui o Bad Boy Coat. Tanto que adquiri o frasco grande, o aumento de díquitos pequenos. Gostei do Invictus Platinum? Gostei. Mas não acho que ele ficou um pouco aquém, né? A verdade, pessoal, é que em 2022, a gente não tem esses lançamentos bons. Obviamente, vocês vão ver aqui. Mas não foi um ano, né? Comparado, por exemplo, a 2021. 2021 teve muita coisa boa, né? 2021 a gente teve o Salvagem Alexei. 2021 a gente teve o próprio Invictus Victory, né? A gente teve o Way to Four da Hermes, né? Foi considerado o melhor perfume designer. Teve muita coisa boa em 2021. 2022 teve também, mas eu acho que 2021 foi um ano melhor pra perfumaria importada. E o Cobalt aqui, pra mim, ficou sem quinto. Eu acho que foi o quinto melhor perfume de 2022. Eu sei que muita gente critica. Não é uma fragrância só de sentir. Que eu vou até muito falar mal aqui. Não é uma fragrância só de sentir, assim, de açaí, né? Criticando ou falando. É uma fragrância de você usar mesmo e você vai gostar. Você se sente bem. Você se sente bem perfumado. Você se sente importante usando esse perfume. E por isso que ele ficou aqui em quinto lugar. Em quarto lugar, pessoal, ficou uma fragrância que eu não tenho ela aqui. Eu tenho um decante dela. Eu já sequei dois decantes dessa fragrância. É um perfume muito bom. Pra algumas pessoas, esse perfume deveria estar até mais acima aqui no ranking. Que é o Terre d'Hermes Eau Givre. Eu não sei nem se se pronuncia assim. Terre d'Hermes Eau Givre. Se não for, me corrijam aí. Não tem problema não. Bota aí nos comentários. Vou tirar uma foto aí pra vocês. Esse perfume, pra mim, é o quarto melhor perfume lançado agora em 2022. É uma fragrância incrível. Muito elogiada. Todo mundo tá elogiando muito, né? É uma fragrância fresca, muito gostosa, muito diferenciada. A Hermes vem acertando muito nos últimos tempos. Tá mudando aí um aspecto da perfumaria. Trazendo coisas muito legais. E o Eau Givre realmente é uma fragrância muito especial. Eu recebi alguns elogios usando ela. Então, assim, é um perfume muito gostoso. Pretendo adquirir. Eu não tenho ele ainda porque ele tá muito salgado o preço. Tô esperando uma promoçãozinha até pra trazer a resenha completa dele. Quando eu tiver com o Frasco em mãos pro canal de entretenimento. Não gosto muito de fazer nem esse tipo de coisa. Mostrando decante e tal. Mas eu vou trazer em breve ele aqui pro canal. Pode adquirir. Só baixar um pouquinho o preço. Pegar uma promoçãozinha, um cuponzinho de desconto. Eu tô comprando e trazendo aqui pro canal. Pra mostrar o Frasco e trazer melhores impressões pra vocês. Mas acreditem. É um perfume muito bom. Pra muitos devia até estar um pouquinho mais alto aqui nesse pódio. Mas pra mim ele vai ficar aqui em quarto lugar. Porque eu sou no telão e gosto mais das outras que vêm aí na frente. E em terceiro lugar é uma fragrância que eu me decepcionei com ela. Vou ser sincero. Se decepcionei e botou em terceiro. Porque é um perfume bom. É porque eu esperava muito mais. E é isso aqui ó. Le Bon Le Parfum. Vou até tirar esse negócio que ele fica batendo aqui e fazendo barulho. Ó. O Le Bon Le Parfum pessoal. É um flunker do Le Bon tradicional. É DT né. O Le Bon perfume que eu adorei. Gostei muito. Quando falaram no Le Bon Le Parfum. Que eu vi as notas no fragrante. Eu já fiquei empolgado. Era uma fragrância que eu tava muito afim mesmo de adquirir. E eu nem fui de decante não. Fui direto no frasco. Já adquiri o frasco e tal. Me decepcionei um pouco. Esperava um pouco mais. É um perfume ruim? É nada. É bom demais. Perfume muito gostoso né. Mantenha a nota de coco lá do Le Bon tradicional. É um perfume que tem características mais maduras. Realmente é um perfume mais maduro né. O Le Bon tradicional é bem jovem. Essa fragrância aqui já é mais madura de homens de 25 a 40 anos. Tem um aspecto baladeiro também. Mas uma balada mais adulta né. É um perfume que eu fui muito elogiado usando ele. E é elogio genuíno. De pessoas que eu nem conhecia né. As pessoas falam. Nossa. É você com esse cheiro todinho aí. O pessoal falava desse jeito mesmo. Porque é um perfume que nos primeiros 30 minutos ele explode de um jeito que ele domina o ambiente. Assim é. É eloquência no ambiente. Todo o burro de feio aqui já tá dominando né. E é que o ar-condicionado levou o aroma pra lá. Mesmo assim tá dominando o ambiente. E ele ainda vai ficar projetando aí por uma hora e meia, duas horas né. Claro que não vai ficar tão forte nessa primeira meia hora. Mas vai projetar bem. Você vai ser notado. É um perfume que pronto você passa. Todo mundo olha. E vai fixar bastante né. Tem um aroma muito agradável. Muito diferenciado né. A gente não encontra esse tipo de aroma aqui dos Le Bolls. E nenhum outro perfume. É muito diferente. São aromas muito gostosos. Assim. As notas muito bem trabalhadas. A Jean Pogutier fez uma coisa muito boa nesse perfume. Eu esperava mais. Não sei nem porquê. Porque eu botei muita expectativa. E a gente se dá certo um pouco. Mas não quer dizer que seja um perfume ruim não. Um perfume muito gostoso. Le Bolle Parfum em terceiro lugar. Como o terceiro melhor perfume de 2022. Em segundo lugar eu vou trazer outro perfume também. Que foi uma certa decepção né. Porque eu esperava muito dele. Mas ultimamente eu vim revisitando ele. E não só. Eu acho que a perfumaria toda tá mudando de opinião sobre ele né. No início foi uma decepção. Depois foi. O pessoal tá se tocando no lugar dele de verdade. Que é esse aqui ó. One Million Elexi. One Million Elexi. Enfim. Depende de como você vai falar. Esse perfume foi nessa água em 2002. Eu tava muito ansioso. Eu sou louco. Sou apaixonado pelos perfumes One Million. Eu sei que já tem muita gente me criticando aí né. A galera que não gosta de One Million. Eu gosto de One Million. Eu tenho inclusive um especial aqui. Que eu mostro todas as fragrâncias. Só tem uma que eu não tenho frasco. Mas mostrei num decantezinho. Que é o Absolutely Gold. Mas eu tenho todos os One Million que foram lançados. Bom demais. Eu adoro essa fragrância. Acho que o One Million tem seu lugar de destaque na perfumaria. Ele revolucionou a perfumaria baladeira. E quando eles lançaram o One Million Parfum. Aquela bomba. Um perfume explosivo. Que dura dias na roupa. É um perfume de mais de 10 horas de fixação. E quando falaram que eu lançava o Elixir. Dizendo que era um patamar acima do parfum. Aí todo mundo ficou louco. Eu mesmo fui um que fiquei louco. Falei. Nossa. Esse perfume é seu espetáculo. Eu tenho que comprar. Comprei ele lá. Assim que lançou. Com preço cheio mesmo. Comprei. Decepcionei com desempenho. Eu gostei do aroma de cara. Mas o desempenho ficou aquém. Porque eu esperava outra coisa. Eu esperava. Elixir. Elixir. Pensava que era outra coisa. Mas no fundo. Esse perfume aqui. Ele tem um aroma gostoso. Mas ele tem um desempenho ali do tradicional. Ele é uma mistura do tradicional. Com o Lucky. Tem esse lado meio gourmand. É uma fragrância meio gourmetizada. Mas é um perfume marcante pessoal. Que tem um aroma muito gostoso. E de uns tempos pra cá. Eu comecei a revisitar ele. E fui percebendo. Fui galgando no sentido de que. É um perfume muito bom. É um perfume que marca. Ele tem um aroma muito gostoso. É uma fragrância que. Ela desperta. Um sentimento de. Um sentimento marcante. Se uma pessoa te sentir com esse perfume aqui. E ele sentir esse perfume em outro lugar. Ele vai lembrar de você. Sério. Porque é uma fragrância romântica. É uma fragrância mais romântica. Ela é baladeira. Mas é baladeira romântica. Eu acho que foi isso. Acabando. Tentou trazer isso pra essa fragrância. E no momento que lançaram. A gente não entendeu. Então até mesmo a campanha deles. Não deixou isso muito claro. Hoje. Eu mudei um pouco de opinião. E muita gente vem. Tendo essa opinião que eu tô dizendo agora. Muita gente vem mudando. Eu vejo nos fóruns. O pessoal comentando. E revisitando. Dizendo. Não. É um perfume bom. A proposta é outra. Realmente ele é um perfume mais romântico. É um perfume marcante. É um perfume que marca. As pessoas que sentem esse perfume aqui. Vão lembrar de você. Se você já usou com essas pessoas. Eu tenho certeza disso. É um perfume muito marcante. Até mesmo pra quem não entende muito de perfumaria. Por isso que o Anomir Alexei aqui. Vai ficar em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar. Mais um perfume. Que eu não tenho ainda na minha coleção. Mas vou adquirir também. Eu tenho algumas opiniões divergentes com esse perfume. Mas ele vai ficar em primeiro mês. Porque ele é unanimidade. Todo mundo adora esse perfume. Que é o Azarro The Most Wanted Parfum. Esse perfume que é um flanque do flanque. Ele é flanque do Azarro The Most Wanted. Que é flanque do Azarro The Most Wanted. Então assim. Ele é um flanque do flanque. O The Most Wanted fez tanto sucesso. Que lançaram o flanque do flanque. O The Most Wanted Parfum. É um perfume que é bem parecido com o The Most Wanted. Mas ele tem um lado mais. Como é que eu posso dizer assim. Mais caramelizado. Ambos tem essa nota de caramelo. Tem essa pegada. São fragrâncias muito diferenciadas. A verdade é essa. Ninguém tinha. Não existia nada daquele jeito. Hoje em dia está parecendo uma perfumaria mais parecida com eles. Mas são perfumes bem exclusivos. A verdade é. São perfumes que agradam mesmo. Agradam 9 a cada 10 pessoas. Eu mesmo adorei o aroma. Eu tinha uma ressalva com relação a esse perfume. É tanto que eu nem ia adquirir ele. Aí ultimamente revisitando os decantes para fazer um teste de um contratipo. Comecei a usar a fragrância. E comecei a gostar. E comecei a entender. Apesar de ainda ter uma ressalva. É um perfume que ele me enjoa um pouco. E quando passa mais ou menos uma hora e meia. Eu pare de sentir o perfume. É sério. Eu não me sinto mais perfumado. Eu não gosto muito disso não. Eu gosto de me sentir perfumado. Mas outras pessoas ainda sentem o aroma. Me elogiam. É um perfume que você vira a cabeça quando alguém passa com ele. É um perfume que todo mundo sente. É aquele perfume que todo mundo diz. Nossa, que perfume é esse? Nossa, você está cheirando muito. E eu não sentindo nada. Isso eu não gosto. Vou ter que ser sincero. Essa questão de eu não perceber que estou perfumado. Não é uma coisa que me agrade muito não. Por isso que quando eu tinha os decantes. Eu nem me empolguei em adquirir eles. Entendeu? Mas agora eu já comprei o Le Parfum. O Ante de Le Parfum. O Azarro de Mousse e o Ante de Parfum. Podia até esperar para fazer esse vídeo aqui. Com o frasco. Mas aí vai acabar o ano e tal. Então não tem lógica. Que demora muito para vir aqui para o Nordeste. As coisas. Mas eu comprei ele justamente porque eu refi esses testes. Revisitei. É um perfume muito bom. Na minha opinião. Talvez ele não ficasse em primeiro. Mas aí eu levo minha opinião em consideração. E também o de geral. Todo mundo na boca só elogia esse perfume. Então o perfume é bom pessoal. Tem que ser bom. Todo mundo é só elogios esse perfume. Não tem erro não. A fragrância é boa. É um perfume muito gostoso. Como eu falei. Muito elogiado. Acho que ficou realmente em primeiro lugar. Com o melhor perfume de 2022. Não tem como. O melhor perfume design. Obviamente que a minha lista é bem Nutella. São perfumes baladeiros. Perfumes adocicados. Muita gente vai odiar. A galera queria um polo blue aqui. A galera queria alguns perfumes diferentes. Mas. A pessoal não deu. Essa aqui é a minha lista. Levo em consideração o meu gosto também. Em consideração do povão. O que a galera fala na internet. Que os outros youtubers. Que eu sou do consumidor também. De youtuber. Não sou especialista. É uma opinião de consumidor mesmo. Mas é isso. Acho que o Azarro The Most Wanted tem que ficar em primeiro. Levando em consideração a minha opinião. E também a opinião da galera. Então. O melhor perfume de 2022. Azarro The Most Wanted. De parfum. E lembro um pouco o The Most Wanted. Mas tá bom. Paciência vai ficar. Vai ficar. Até um pouco contraditório. Não é o que eu falei lá do Scandal From. Lá do início. Mas tudo bem. Aí fica aí primeiro. Porque se eu não deixasse esse perfume aqui em primeiro. A galera ia me crucificar. Não. Mas o perfume é bom. O perfume é bom. Só tem essa ressalva. Dessa uma hora e meia. Isso é uma questão minha. Pode ser até que você nem sinta isso. Se você sente isso. Também deixe aí nos comentários. Pra gente conversar. Aproveita também. Deixe nos comentários. O que você achou dessa lixa. Você já gostou desse top 5. Achou que não era bom. Diz. Ah. Você não sabe de nada. Seu top 5 é péssimo. Pode dizer. Aí põe o seu. Põe o seu top 5. Diz o seu gostou. Diz se conhece algum desses perfumes aqui. Diz se não gosta dos perfumes que eu trouxe. Se gosta. Se tem algum que eu esqueci de botar na lista. Ou realmente algum que eu não experimentei. Vamos conversar aí nos comentários. Deixa seu comentário aí que eu vou responder. Tá bom? Convido você que não é inscrito mais uma vez. Pra se inscrever aqui no canal. Deixar o like. Ativar o sininho. E maratonar. Quero também desejar umas boas festas a vocês aí. Né pessoal. Tá chegando o final do ano. Canalzinho aqui. Completou um ano. E eu vou seguir. Vou seguir. Vou seguir. Eu tô gostando. É uma coisa que eu gosto. Tô fazendo isso aqui pro hobby. Porque eu gosto mesmo de manter o canal aqui. Gosto de conversar com vocês sobre perfumaria. Às vezes eu não tô tendo tempo de responder todo mundo da forma que eu queria. Mas eu vou tentar responder todo mundo. Então deixa os comentários aí. Diz o que eu preciso melhorar aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido aqui meu top 5. Se não curtiram. Tudo bem pessoal. É só a minha opinião. Vocês podem botar a opinião de vocês aí. Eu não vou achar ruim não. Pode deixar a sua opinião aí. Tá bom? Então boas festas. Feliz Natal. Feliz 2023 pra todo mundo. Que 2023 venha cheio de glórias pra todos nós. Sejam sempre bem-vindos. Boas festas. Boas festas.